O tema 2 é o tema desenvolvimento da autodeterminação, que deve ter um ponto de interrogação. Qual é o sentido desta interrogação e qual é a sua atualidade? Vivemos num mundo em que os 500 mais ricos têm tanta riqueza quanto os 416 milhões mais pobres do mundo. Estamos num mundo em que 497 empresas garantem 50% do PIB mundial. Que mundo é este? Talvez para nós começarmos a discussão, devamos ter em mente que não há pobreza nem riqueza. Há relações entre pobreza e riqueza. Estamos num processo de sobre-enriquecimento de alguns, poucos, e de sobre-empobrecimento de muitos. Não é novo. Não é novo. O Carl Polanyi, no livro A Grande Transformação, dizia que as várias fases do capitalismo eram outras tantas revoluções do ricos contra os potes. E, portanto, sempre assim foi, se calhar. Mas tem características especiais o momento que nós atravessamos. E, tanto assim, que certos conceitos que entraram muito na voga, como, por exemplo, o da pobreza, que, como digo, é um conceito socialmente inerte, porque não há pobreza sem riqueza, há porcentos de enriquecimento, como eu disse, e de empobrecimento, mas há um outro conceito que começa a surgir na discussão. Miséria. Qual é a diferença entre pobreza e miséria? Obviamente não há pobres, não houver ricos, como sempre foi assim. Há culturas que não conhecem o conceito de pobreza, apesar de serem pobres quando analisadas de fora. Mas não concebem a sua situação como pobreza. Porque pobreza, para eles, é outra coisa. Não é a falta de provisão mínima. De bens alimentares ou outros, para a sobrevivência. Porque essa, o grupo tentará assegurar. Se houver uma situação, uma catástrofe, qualquer outra situação, essa pobreza é coletiva. É uma carência coletiva, que tem que ser enfrentada coletivamente. Miséria é outra coisa. Miséria é a perda da dignidade. É a perda das relações sociais. É o isolamento total. É a perda da cidadania. É a perda dos laços. Que mantém uma sociedade digna desse nome. Nós estamos a entrar num período onde realmente, apesar de aumentar a pobreza, está a aumentar à costa dela a imiseração de grandes quantidades de pessoas, não só no mundo rural, como também no mundo urbano. E isto, naturalmente, que nos obriga a questionar os conceitos com os quais chegámos até aqui. A crise europeia tem um efeito clarificador, como eu já disse aqui numa outra aula, porque ela, de alguma maneira, nos está a obrigar a rever estes conceitos de desenvolvimento de uma forma nova. Eles foram sempre questionados, como vamos ver, noutras paragens, noutros continentes, na América Latina, na África e na Ásia, com teorias que questionaram o próprio conceito de desenvolvimento. Mas esse não foi, propriamente, o grande enfoque das ciências sociais ou dos analistas políticos no norte global. No momento atual, parece que uma reflexão sobre esta questão é necessária. Porquê que ela é necessária? Ela é necessária porque o modelo que nós temos neste momento a nível mundial é um modelo que diz que os países têm um estado originário que é o subdesenvolvimento e que depois transitam lentamente, rapidamente, através de alguma de estratégias para o desenvolvimento. O que nós estamos a assistir neste momento na Europa é, como eu já disse noutro contexto, a flecha do tempo, que é esta do tempo linear, do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, parece que entrou em loop, parece que está empregada ou louca, porque o que nós estamos a assistir na Europa é um processo de subdesenvolvimento. Porque o que era transitório era o subdesenvolvimento. O estádio final era o desenvolvimento. Portanto, os países caminham do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. O que é que acontece quando os países desenvolvidos começam a subdesenvolver? Começam a mostrar muitos indicadores que são de empobrecimento, que são de perda de paixão social, são de perda de crescimento, são de perda de todos aqueles indicadores que anteriormente eram sido dados como as características irreversivas do desenvolvimento. E, portanto, se podemos ir tanto do subdesenvolvimento para o desenvolvimento como, provavelmente, do desenvolvimento para o subdesenvolvimento, afinal, o que estaria é esta? porquê é que se vai de um lado para o outro e do outro para um? Porquê é que isto tem o condão de nos questionar e de nos interpelar neste momento? E é isto que eu portanto fazer hoje convosco. É interpelar estes conceitos, porque estes foram sempre interpelados. só que essa interpelação não foi muito conhecida nas ciências sociais, sobretudo naquelas que se praticaram no Norte Global. E, como sabem, as epistemologias de sul que gostou de propor obrigam àquilo que eu chamo de descolonização das ciências sociais. E parte dessa descolonização parte, exatamente, por, a partir de olhos não eurocêntricos, começar a questionar os conceitos que se naturalizaram, que se deram como certos e que praticamente nunca foram muito, muito questionados no Norte Global. Penso que esta é uma ocasião para nós podermos fazer essa reflexão. Essa reflexão. O que nós temos que ver é que, ao contrário do que diz a teoria do desenvolvimento, que foi uma teoria, como digo, com tanta dominância que até nos nossos currícula praticamente não havia nenhum curso de sociologia sem ter uma sociologia do desenvolvimento, não é verdade? É a ideia de que o subdesenvolvimento é o Estado originário, os países nascem subdesenvolvidos. E esta é a primeira mentira e o primeiro mito deste modelo. Os povos não nascem subdesenvolvidos. Os povos foram feitos subdesenvolvidos. E podemos dizer que tudo começou no final de janeiro de 1949. Podemos dizer que os países do mundo passaram a ser subdesenvolvidos numa data precisa, 30 de janeiro de 1949. É o dia do discurso inaugural do Presidente Truman dos Estados Unidos, em que o Presidente Truman vai dizer que estamos a entrar numa nova era, uma era que vai ser anticolonial, já o anuncia de alguma maneira. Nessa altura ainda era muito cedo, depois da gama. Mas acima de tudo uma era pós-imperial. É assim que ele afirma. E que agora vamos tentar encontrar uma forma de desenvolver o mundo no seu conjunto. E claro, há países desenvolvidos, são muito poucos, e depois há uma grande maioria de países que são subdesenvolvidos. A esmagadora maioria dos países, ao que eu quero dizer. De um dia para o outro, estes países todos, na África, na América Latina, na Ásia, com tantas diversidades culturais, com tantas diferentes culturas e civilizações, com tão diferentes modos de vida, foram todos classificados de uma maneira monolítica. São subdesenvolvidos. E a partir daí o discurso hegemónico sobre estes países, passou a ser este. E como eu tenho lido, apesar de, no discurso do Truman, claramente, a ideia do desenvolvimento económico, o que está, o que vai suceder é que este desenvolvimento não é apenas económico, é social, é cultural, é institucional, é legal, é tudo. Ou seja, os países subdesenvolvidos passam a ser subdesenvolvidos não apenas nos seus, na sua economia, como também na sua cultura. as suas culturas são subdesenvolvidas, as suas instituições são subdesenvolvidas, as suas leis são subdesenvolvidas, o seu Estado é subdesenvolvido, os seus modos da vida são subdesenvolvidos. E daí, como eu tenho descrito, a grande impossibilidade, total impossibilidade, de um país subdesenvolvido ser mais desenvolvido que um desenvolvido em algum aspecto. Porque a armadilha foi homogeneizá-los a todos nesse conceito abrangente de subdesenvolvimento. Com a ideia, obviamente, que daqui para diante não há grandes conflitos, é uma soma positiva. Os desenvolvidos não vão deixar de ser desenvolvidos. Mas os subdesenvolvidos, através do apoio, da ajuda externa, da assistência ao desenvolvimento, vão todos seguir essa trajetória do tempo linear, que é a linha de progresso, dessa monocultura da linha de progresso, começava a ideia que surgiu a saber, esses países todos vão passar do subdesenvolvimento ao desenvolvimento. Claro que havia aqui uma mensagem política clara, que não escapou a muitos, é que estávamos a começar a terceira guerra mundial. A guerra fria. E, obviamente, o conceito de desenvolvimento usa o conceito de terceira guerra mundial no sentido em que os zapatistas, os neos zapatistas a usam. O comandante Marcos escreveu exatamente a terceira guerra mundial é a guerra fria, a quarta mundial, a quarta guerra mundial é aquela em que estamos neste momento, a guerra dos capitais financeiros contra o Estado dos Povos. E, obviamente, que é essa a quarta guerra mundial em que estamos neste momento. Mas, nessa altura, era o princípio da guerra fria. E, portanto, o que era muito importante era mostrar que, no lado capitalista, era possível também aquele progresso que os países comunistas estavam a prometer aos países que estavam sob a égide da União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, o desenvolvimento vai ser um conceito fundamental da guerra fria porque é o conceito que vai permitir contrapor ao comunismo outro modelo de vida, de sociedade, de economia, a economia capitalista que vai ter tanto êxito, pode ter ainda mais êxito que as promessas gloriosas que o modelo comunista estava a dar numa altura em que começava, realmente, o processo de descolonização que começava em África, sobretudo, a independência da Índia logo em 1947, 1948, e depois temos os processos anos 50 e 60, as independências dos países africanos. E, portanto, era muito importante para estes países uma mensagem de como é que se vão desenvolver. E, na altura, pouco tempo depois, é a Conferência de Bandung, em 1955, e, nitidamente, há dois modelos no perreiro para os países que estão agora independentes, formalmente independentes. E, portanto, com a ideia que esta independência é total. Os países são agora totalmente independentes. É o segundo mito. Não são independentes. o colonialismo continuou sob outras formas, e formas muito pesadas para todos estes países ex-coloniais. Mas essa independência vai-lhes permitir optar. E, portanto, é muito importante que eles tenham duas opções. E, obviamente, do lado capitalista, a opção é o desenvolvimento. Esse desenvolvimento vai ser a grande contraposto, portanto, ao modelo comunista. o que é que isto significa? Significa o seguinte, logo, um terceiro mito. É que, se diz aos países da esmagadora maioria do mundo, porque a esmagadora maioria do mundo é subdesenvolvida neste momento, já não tem possibilidade de ser outra coisa se não subdesenvolvida, se lhes diz. O que eles têm que fazer é um exemplo do que aconteceu com os países desenvolvidos, que no século XIX não eram tão desenvolvidos assim, e que, naturalmente, se desenvolveram. E, portanto, os subdesenvolvidos têm que seguir a mesma linha. Qual é o terceiro mito aqui? É que, quando os países desenvolvidos se desenvolveram, não havia países desenvolvidos que pudessem impedir o subdesenvolvimento. Quer dizer, a ideia que, obviamente, é ocultada a partir daqui é que a situação destes países é a mesma que os países europeus e a América do Norte tinham no século XIX. obviamente um mito. Porque, agora, os países desenvolvidos que realmente controlam o mercado mundial, que controlam as finanças mundiais, que estão a ter todo o cuidado de controlar as ex-colónias através de acordos militares, acordos económicos, sempre aquelas que se vão repelar. esses países naturalmente que vão utilizar os países independentes como campo de manobra para o seu próprio desenvolvimento. E este é um mito que, durante muito tempo, não vai ser sequer abordado por cientistas sociais, economistas, etc. Até que, da América Latina, surge a teoria da dependência. E a teoria da dependência tem várias formulações. Dentro delas, entre elas, formulações, aliás, muito diferentes, obviamente, mas há duas que são interessantes de, de alguma maneira, agora, trazer à relação. A primeira é que só há países desenvolvidos subdesenvolvidos porque há países subdesenvolvidos. É a velha, a importante tese de Wunder Frank que diz que é o desenvolvimento que produz o subdesenvolvimento. Ou seja, os países desenvolvidos continuam a desenvolver-se à custa do subdesenvolvimento dos subdesenvolvidos. E é essa tutela que eles querem manter. Como é que eles o fazem? Fundamentalmente, mantendo estes países como exportadores de natureza. O grande modelo do desenvolvimento que começa nesta altura a ver-se é que, por exemplo, a América Latina e a África e a Ásia, nesta altura, são exportadores de natureza. É uma formulação nova, claro, que nós damos a isto. Na altura não se falava assim. Falavam-se que eram as commodities, portanto, os produtos agrícolas, minerais, obviamente, mais estava o petróleo. Tal e qual como, durante a colónia, tinha sido a varia prata. Ou seja, o saque do extrativismo que é inerente ao período colonial vai continuar sob outras formas depois das independências. E é sempre esse modelo que é o modelo extrativista que vai evoluir ao longo do tempo, está numa fase atualmente de extrema agudeza política. Nós podemos estar, vamos ver daqui a um pouco, um colapso de um governo progressista na América Latina, no caso da Bolívia, fundamentalmente devido a esta questão do extrativismo. É um grande debate neste momento. Vamos ver porque é que ele não está a ter lugar na Europa. Mas, é a continuidade óbvia de um modelo que vinha desde a colónia que é o saco de recursos naturais. E, portanto, estes países vão estar sempre dominados aos países desenvolvidos precisamente porque os termos da troca fazem com que estes produtos não sejam devidamente valorizados no mercado mundial. O que não é verdade agora. O que não é verdade agora. Portanto, e vamos ver porque é que tem que ser esta mudança que se vai dar neste modelo. Mas é o modelo extrativista que está aí. Portanto, a primeira ideia é de que o subdesenvolvimento é produzido pelo próprio desenvolvimento. Portanto, nunca haverá essa aproximação que é fundamental à teoria do desenvolvimento das etapas do Rostov, do outro Rostov, que dizia os países começam a descolar do subdesenvolvimento e depois há uma série de fases e as fases chegarão até aos países desenvolvidos. A teoria da dependência vem dizer não, não é isso. Mas há uma outra versão da teoria da dependência que é mais complicada do que esta que se deve à frente a uma grande economista chamada Rolo Prémios e que vai dizer que fundamentalmente o que acontece é que há um centro e uma periferia no sistema mundial. Esta teoria vai depois ser aproveitada por o Alacestino na teoria do sistema mundial. Mas surge aqui. Há um centro e uma periferia e essa periferia como está especializada nos produtos agrícolas nos produtos minerais nos recursos naturais ela nunca vai deixar de estar periférica. Só há uma maneira de deixar de ser periférica industrializar-se. E é nessa altura que esta teoria vai entrar com a substituição das importações com as ideias da industrialização e portanto tentar mostrar que a única maneira de fugir a esta subdesenvolvimento a este destino de subdesenvolvimento é industrializar-se e desenvolver-se tecnologicamente. Bem, como podem saber como podem calcular toda esta questão quando surge a teoria de onde estamos nos anos 60 quando começa a surgir esta teorização problematizadora do desenvolvimento vamos encontrar muitas teorias que vêm desde críticas e céticas a estas teorias do desenvolvimento desde o Robert Tushman até o Amartya Sen que é o nosso doutor honoris causa aqui pela Faculdade de Economia mas todos eles usam o conceito de desenvolvimento ou seja o conceito de desenvolvimento vai ser questionado mas vai manter-se como modelo de desenvolvimento como modelo de futuro passa a não poder-se pensar o progresso da sociedade sem o conceito de desenvolvimento e tenho certeza que para vós próprios hoje aqui é muito difícil imaginar uma sociedade com bem-estar que não seja uma sociedade desenvolvida ou seja esta naturalização do conceito é de tal maneira forte que é muito difícil nós encontrarmos ou que sequer pensarmos algumas alternativas a este conceito tão interiorizado ele está e portanto de alguma maneira temos que realizar uma hermenêutica de suspeito em relação a este conceito para poder criar um mínimo de desfamiliaridade com o conceito para tentar ver quais são as armadilhas deste conceito e porque é que na situação em que nós estamos a existir agora até podemos estar a ver que países desenvolvidos vão ser subdesenvolvidos ou estão a subdesenvolver-se porque é que é isto e porque é que isto ocorre ora bem uma das bases de todo este modelo que está por aqui é um modelo que tem 200 e tal anos porque foi produzido por Adam Smith quando ele na riqueza das nações diz que a base do desenvolvimento é o crescimento e portanto o crescimento económico é a base do desenvolvimento e para muitos durante muito tempo crescimento e desenvolvimento é a mesma coisa não é não há diferença claro que o Adam Smith era um homem extremamente complexo extremamente rico nas suas teorias e para ele o desenvolvimento económico também não era só a questão da economia era também o desenvolvimento social era o desenvolvimento institucional mas obviamente que o entendimento dominante deste homem que no ano anterior ou alguns anos anteriores à riqueza das nações tinha produzido a teoria dos sentimentos morais que era exatamente uma crítica do homem ao económico pelo qual ficou conhecido e tentaram mostrar que o homem o homem e a mulher não dizia assim obviamente o homem o genérico não pode ser nunca entendido como esse homem egoísta do mercado tem que ter outras dimensões tem que ter solidariedades tem que ter reciprocidades tem que ter raças sociais institucionais mas esse lado da teoria dos sentimentos morais ficou de lado e ficou apenas a riqueza das nações e portanto a questão do crescimento é fundamental a teoria do desenvolvimento e não há nenhum teórico do desenvolvimento que fuja nem o Amarty a sério porque não é possível pensar hoje o progresso o desenvolvimento se quiser o bem-estar sem crescimento imagina a enormidade do que eu estou a dizer numa Europa em que as forças de esquerda todas pedem o crescimento mas é exatamente o que eu vos quero levar a problematizar um pouco isto porque esse crescimento é que vai ser a fonte de toda a ideia do desenvolvimento depois vamos ter naturalmente grandes teóricos e importantes ter hoje esquecidos quase todos os esquecidos uma riqueza enorme sociológica teórica económica da alicia por exemplo nos anos 80 essa distinção absoluta entre desenvolvimento e desenvolvimento social desenvolvimento económico e desenvolvimento social uma coisa é um desenvolvimento económico que pode ser realmente ligado ao crescimento mas o desenvolvimento social não tem nada a ver com isso tem a ver com o Estado tem a ver com o bem-estar tem a ver com a alfabetização tem a ver com a saúde tem a ver com a educação tem a ver com todo o bem-estar e a coerção social isso é que é desenvolvimento mas obviamente que também ele vai ligar o desenvolvimento social ao crescimento e a razão porque nos é difícil pensar de outro modo é que mesmo as correntes críticas do outro lado da cortina de ferro nomeadamente marxistas partilham tudo isto a ideia de que o desenvolvimento acenda no crescimento e portanto no desenvolvimento das forças produtivas como se diria dentro da lógica marxista é muito semelhante a accebir do lado de cá só que não é acerto no mercado ou numa economia capitalista mas numa economia planificada qual é o grande argumento comunista é que uma economia planificada permite planificar e planificar é melhor que não planificar e portanto nós podemos realizar desenvolvimento económico distribuição social em melhores condições mas sempre através do crescimento e o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento das forças produtivas o que é que isto quer dizer? é que quer de um lado quer do outro camponesas nunca camponesas são tradicionais a economia camponesa não é eficaz indígenas são resíduo histórico obviamente quer para os marxistas quer para os não marxistas Paulo Varã por exemplo um grande economista marxista vem dizer obviamente que a economia rural camponesa tem que desaparecer porque só é possível criar uma economia eficiente na base da grande escala e a grande escala é a mecanização são grandes propriedades agrícolas a expulsão da economia camponesa é criar uma economia capitalista agrária que já o marx tinha teorizado que seria o mais difícil devido à renda fundeária enfim é uma questão técnica mas o marx já dizia que esta será a grande fronteira do capitalismo mas portanto eles vão dizer isto todos eles concordam que aquelas formas económicas sociais que destilam os países nos diferentes na grande maioria dos países do mundo na própria Europa na própria Europa essas economias que não se faltavam pela ideia do crescimento infinito pela ideia da grande escala pela ideia da grande mecanização agrícola pela grande ideia da industrialização estavam condenados e portanto era que precisa acabar com essas camadas sociais e portanto vai haver um grande consenso ao longo deste ano que começa agora a romper-se embora não se note na Europa um consenso entre aqueles que pensavam que a solução seria uma solução socialista ou comunista e aqueles que pensavam que a solução seria realmente capitalista é a ideia de que sem crescimento não é possível e esse crescimento não é problematizado o crescimento é isso é o produto interno bruto a aumentar como é que ele aumenta? por estas formas não se põe nunca a questão de saber se este crescimento não deve ser em que condições é que ele deve ser sustentável não se põe de maneira nenhuma a questão da diversidade das formas de vida que também são formas económicas dos povos camponeses onde estava a grande maioria da população que a partir de agora está condenada completamente ao retrocesso porque são populações tradicionais porque desenvolvimento é modernização e modernização é ocidentalização as coisas estão todas ligadas e portanto quando se fala de desenvolvimento fala-se de crescimento modernização ocidentalização significa que as lógicas camponesas estão condenadas obviamente as lógicas indígenas ainda mais condenadas não são visíveis sequer são resíduos da história mas não se dão conta estas teorias que de um momento para o outro estão a deitar no lixo da história a grande parte da população de África neste momento e a grande parte da população da América Latina e da Ásia portanto estes terão que ser completamente superados e a razão eliminados como se fez com a agricultura com os camponeses da Europa ou com os camponeses dos Estados Unidos e portanto o modelo é exatamente o modelo de crescimento infinito sempre assente em quê? Numa das premissas das epistemologias do Norte que agora vocês desde as últimas aulas das primeiras podem agora fazer a ligação é essa grande divisão que está sugestente a este modelo que nós estamos aqui é que a natureza não é parte de nós porque a sociedade é uma coisa a natureza é outra o homem a sociedade vive separada da natureza e a natureza é um recurso disponível de uma maneira infinita e portanto aqueles povos que têm uma relação metabólica digamos assim com a natureza que são as populações camponesas são as populações indígenas são resíduos porque toda a teoria que está por detrás como digo marxista e não marxista é de que a gente só autonomiza a sociedade separando-se da sociedade da natureza a grande escola de Frankfurt assenta exatamente nesta premissa o homem a autonomia constrói-se através do modo como ele se separa da natureza como dizia o Adorno e o Arcaima qual é o grande problema é que o homem moderno quer separar-se da natureza e só assim é que ele progrede mas a natureza vinga-se e a animalidade volta muitas vezes só a forma de animalidade dizem o Adorno e dizem o Arcaima porque estão a ver em Hitler o regresso da animalidade mas a ideia de que a autonomia só se consegue por essa via da separação da natureza e portanto toda a ideia da artificialização do mundo é absolutamente consistente com esta visão de que a natureza pertence-nos de uma maneira total e incondicionada portanto a concepção cartesiana da filosofia moderna está na base de todo este modelo e portanto quanto mais próximo da natureza mais atrasado quanto mais relacionado metabolicamente com a natureza mais atrasado mais tradicional mais necessário a sua superação ora bem e isto vai ser inquestionado e o que é extraordinário é que isto vai ser inquestionado durante muito tempo até há muito pouco tempo podemos dizer que é de duas décadas três décadas talvez que este modelo começa a ser questionado na forma que está agora a ser questionado ou que pode vir a ser questionado mas durante muito tempo ele não é questionado não é questionado porque não é possível pensar a modernidade sem essa concepção de natureza inerte reza a existência do Descartes e portanto sem a distinção corpo-alma que é a mesma coisa de alguma maneira o corpo é o que nos liga à animalidade e a alma é o que nos liberta da animalidade é a mesma lógica e é por isso que o Spinoza tinha toda a razão como eu certamente se não citei porque é uma das minhas opções obviamente é o Spinoza é que dizia essa estúpida distinção entre corpo e alma claro não há uma sem a outra mas neste modelo não são absolutamente separados porque era a ideia da natureza separada da sociedade e esta indisponibilidade esta disponibilidade total da natureza é que vai estar na lógica de todos os seus modelos de desenvolvimento e de crescimento como digo comunistas ou capitalistas e agora é que a gente tem que se perguntar por que levantar esta agora a questão se efetivamente o grande problema europeu neste momento é que não cresce o nosso problema é que não há crescimento e como não há crescimento nós estamos a empobrecer o modelo é o mesmo não se mudou de modelo o problema é então que neste momento nos levantamos é que é muito importante hoje uma mudança no mundo e temos uma visão global das coisas para podermos atuar localmente de uma maneira mais competente uma das coisas que me estranha mais é que eu regressei na semana passada da Argentina e na Argentina o grande debate nacional neste momento é sobre esta questão do modelo de desenvolvimento é sobre a questão do crescimento a polarização dos movimentos sociais é toda a base desta questão e na Europa não há uma palavra sobre isto olha-se para a esquerda e quer crescimento e olha-se para a direita também quer crescimento mas uma faz com austeridade outra faz com menos austeridade mas o modelo é exatamente o mesmo mas como é que esta não problematização do crescimento não pode ser considerada reacionária por exemplo a imposição pode ser considerada reacionária afinal não quer crescimento o que eu quero é que a gente problematize a questão do crescimento e a questão do desenvolvimento de moda a que eles tenham uma outra característica de sustentabilidade que não tenha neste modelo porque o que é estranho é que hoje na Europa se fala de crescimento sem se pôr em causa a destruição ambiental que o crescimento vai criar que este modelo de crescimento vai ambientar a primeira coisa que a austeridade foi feita neste país foi eliminar os subsídios às energias renováveis quer dizer a Europa que estava na frente antes da crise dos movimentos ambientais até à reunião de Copenhaga a Europa está na frente de uma certa concepção ecológica ao contrário dos Estados Unidos que não assinaram o protocolo de Kyoto a Europa acima e portanto há uma grande consciência ambiental é o único continente em que há partidos verdes não há outro continente que tem a partidos verdes com a força que tiveram e que tem ainda hoje na Europa em alguns países nomeadamente na Alemanha e que é crescente e de repente a crise vem e a palavra da ecologia desaparece os movimentos ambientais ambientalistas ecológicos desaparecem de circulação não temos hoje um debate sobre estas questões apesar das Nações Unidas quiserem que este modelo de desenvolvimento em 2015 torne-se irreversível estar a ser sustentável com o aquecimento global portanto devemos continuar a lutar para o crescimento ou devemos também começar a pensar que tipo de crescimento é este e começar a pensar se é possível a prosperidade sem crescimento isto é começar a outra paradoxia do tal porque obviamente nós não somos capazes de pensar a prosperidade sem crescimento económico mas quando nós olhamos para o mundo no seu conjunto a primeira coisa que a gente deve estar a pensar é esta porque é que os países que estão em grande crescimento estão todos eles a aumentar a pobreza porque é que o crescimento está a levar à pobreza dos países a polarização entre ricos e povos é cada vez mais significativa em África na Ásia e também na América Latina pode haver algumas mudanças de redução da pobreza digamos assim através de medidas do tipo do Banco Mundial dos bônus famílias das bolsas famílias dos bônus do Ancinsito etc da Bolívia do Equador mas o que nós temos a assistir é uma polarização enorme entre o sobre enriquecimento que dá origem ao crescimento e o enriquecimento das grandes maiorias porque é que este debate não tem lugar na Europa e tem lugar por exemplo na América Latina neste momento é isso é que talvez nos faça refletir porquê porque a América Latina e o debate está a surgir também em África e na Ásia estes países sofreram o colonialismo e o colonialismo foi sempre trativista e o que nós estamos a assistir neste momento momento é que os países que crescem na América Latina crescem devido ao extrativismo não estamos a assistir a nada de novo era o ouro e a prata agora é o líquio da Bolívia é a soja da Argentina é o ouro da Argentina são os petróleos são os metais raros mas é o modelo extrativista que continua na mesma forma ou seja a América Latina está a exportar natureza como sempre fez desta conquista isto não é bom então não está a Argentina a crescer a um ritmo chinês como se diz não está o Brasil a crescer embora não tanto também o que é que há errado nisto porque é que isto levanta problemas na América Latina e não levanta problemas aqui levanta problemas na América Latina e levanta problemas em África tem diferentes formas na América Latina e na África porque é que levanta problemas na América Latina é que este modelo extrativista tem características ainda mais graves das características do extrativismo colonial e colonialista é feito em grande escala é feito por grandes multinacionais quase todas as mesmas por todos os países do continente e cada vez mais as novas tecnologias da extração obrigam um consumo de bens insubstituíveis água por exemplo para a mineração nunca a mineração foi tão sedenta de água como agora a mineração do ouro por exemplo da Barrette Gold da grande empresa canadiana que está neste momento implantada em todo o continente latino-americano consome mais água que milhões de pessoas diariamente para extrair o ouro e quem diz ouro diz terra e biodiversidade e quem diz água diz terra e diz biodiversidade e quem diz água e terra e biodiversidade diz povos indígenas e camponeses nunca foram deslocadas tantas populações no continente como agora obviamente que é uma continuidade colonial não esqueçamos isto porque é que os indígenas hoje estão na cordilheira porque saíram obviamente das zonas férteis das planícies porque os colónios foram expulsando para as terras mais inóspitas e portanto foi sempre esse processo de expulsão de deslocação que ocorreu ao longo de todo o ciclo colonial só que agora ele acontece numa escala talvez ainda maior basta ver por exemplo os milhares de pessoas que a marragem de Belo Monte no Brasil vai provocar basta ver a contaminação da água que está a ser feita através das próprias das firmas das grandes empresas de mineração e da agricultura a agricultura do agronegócio o Brasil é o segundo país maior consumidor de agrotóxicos do mundo o que significa que tudo o que a gente come no Brasil está envenenado isto não sou eu que estou a dizer estava exatamente na reunião em Buenos Aires e claro como pode imaginar uma líder do movimento do Sem Terra dizia exatamente isso porque realmente a gente olha para os números da expansão do consumo de agrotóxicos no Brasil e é absolutamente alarmante mas o que é que isto acontece o que é que isto está a significar é que as novas monoculturas por exemplo da soja como eu tive agora a oportunidade de visitar vai-se centenas e centenas de quilómetros pela pampa argentina e obviamente que é a monotonia mais absoluta que podeis imaginar soja 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 toda transgénica com as mesmas firmas que eu noto quando vou de Chicago para Médica com as sementes transgénicas de exatamente os seus anúncios à borda dos caminhos as mesmas formas não há abelhas na pampa argentina porque as abelhas vão obviamente tentar alimentar-se nas plantas com agrotóxicos e morrem um grande debate sobre a apicultura que também nunca sai nas notícias portanto temos uma luta social neste momento que divide e fratura o movimento de esquerda aliás a minha próxima crónica da visão é exatamente sobre isto porque é que a esquerda se divide sobre o crescimento desse modelo de desenvolvimento na América Latina não se divide na Europa porque a esquerda europeia sempre foi comunilista sempre contou com o outro lado e sempre pensou e sempre contou com o outsourcing da miséria é o que a gente faz é o outsourcing da miséria e da pobreza dos outros continentes portanto não se preocupa muito nas suas fraturas essa solidariedade internacional que é este modelo que está aqui é um modelo que nos obriga obviamente a ter o petróleo o mais possível e o mais barato possível e obviamente esses produtos cada vez mais em maior quantidade aconteça o que acontecer e o que é que está a acontecer são povos indígenas expulsos dos seus territórios são as águas contaminadas são os peixes mortos são a destruição ambiental e um novo genocídio que está a ocorrer nestas regiões com um grande crescimento e onde naturalmente os intelectuais em geral têm muita coragem de manter essa questão estamos a caminho do Rio Mais 20 é a organização das Nações Unidas e a reunião que vai ser a mais pobre e desértica que pudês imaginar porque as multinacionais polonizaram totalmente os documentos das Nações Unidas vamos ter uma semelha dos povos e vamos ter aí a possibilidade de poder afirmar algumas destas coisas mas no modelo dominante nada disso vai ser possível afirmar porque o que está fundamentalmente é isto os homens e as mulheres do mundo hoje não tem outra maneira de se relacionar com o mercado se não com a natureza se não pelo mercado nós temos é que criar lucros com a ecologia enquanto não criamos lucros com a ecologia não podemos resolver nenhum problema chama-se a isto economia verde portanto neste momento o grande elemento de fratura que pode levar a direita ao poder e a um retrocesso civilizatório na América Latina não tem qualquer expressão no norte global porque no fundo a gente está cúmplice com as grandes empresas do norte global que exploram essa riqueza nesses países basta ver como é que o LPAIS reage a uma tentativa de soberania da Argentina que foi nacionalizar a empresa de petróleo este modelo não permite soberania não permite independência é por isso que o Eduardo Galiano diz com toda a razão a independência da América Latina é uma tarefa para o futuro não é uma coisa conquistada e se olharmos para a África é ainda pior o cenário porque é um cenário que tem uma dimensão de extrativismo como esta em muitos países com obviamente crescimento económico e é que põe em causa o crescimento económico de Angola mas 70% da população está na pobreza Angola pode comprar Portugal mas não pode alimentar o seu povo isto é o modelo que nós temos no terreno portanto crescimento obviamente que é produto e terra bruto a ser desenvolvido e nada mais neste caso com petróleo e outras riquezas naturais mas há um elemento que é muito mais grave em África do que na América Latina e é grave também na Índia este problema está-se a pôr exatamente da mesma forma na Índia que é o acaparamento de terra e compra de terra que é a nova forma de colonialismo que nós estamos a assistir no contínuo do africano milhões de hectares comprados por firmes multinacionais ou por países que querem ter uma reserva alimentar em África e alguns países suspeita-se que nem é reserva alimentar é a reserva de água porque a grande luta neste século vai ser pela água e portanto há países como a Arábia Saudita como o Kuwait como a Coreia do Sul que estão a querer comprar terra em África para reserva de água e reserva alimentar uma grande empresa da Arábia Saudita que domina grande parte do território hoje da melhor terra do Quénia produz para o mercado da Arábia Saudita obviamente bens agrícolas de novo aqui nós temos a fronteira agrícola na África onde também o Brasil quer obviamente também entrar com o agronegócio neste caso do agrocombustível como disfarçando como se fosse uma energia renovável quando não é obviamente o que está a suceder é isto é a deslocação maciça de camponeses em África nós estamos a assistir a uma tragédia em África que é a explosão de milhares e milhares e milhares de camponeses com o seu acantonamento em praticamente reserva isto acontece na África do Sul acontece em todo o continente sem que se discuta nada fora de África sobre esta questão é uma forma nova de colonialismo porque bem realmente as elites nacionais reservam a titularidade da terra para depois fazer concessões isto é para vender o uso da terra a estas grandes empresas ou a estes países mas envolvem a ocupação de terra e envolvem a ocupação territorial e os camponeses obviamente não têm títulos escritos pois claro quem é que tem títulos escritos de terra em África a propriedade é comunal foi ancestral sempre foi assim também não os temos os povos indígenas da América Latina mas o Banco Mundial vem dizer a titularidade única que vale é a titularidade escrita e individual o Gama 97% da terra é comunal o Banco Mundial quer transformar toda aquela propriedade em propriedade individual que é para quê? para depois ela transacionar-se para criarmos um mercado de terra para haver essa compra maciça de terra que até as Nações Unidas já têm um grupo de trabalho para estudar este fenómeno chamado land grabbing é o acamparamento de terra que está a tomar proporções absolutamente assustadoras em muitos países da África e na Índia o país que tem a cidade mais rica Karnataka o estado da Índia onde está Bangalore que é a cidade mais rica da Índia é o país onde mais campeonatos estão a ser deslocados expulsados das suas terras por projetos industriais como o Gerard por exemplo com esses grandes multinacionais indianos como a TAP que são produtores de automóveis de serviços financeiros e de todas as áreas possíveis e imaginárias portanto o que nós estamos a assistir agora é uma forma de extrativismo particularmente violenta e é isso que está a ser considerado desenvolvimento no mundo e é disso que a Europa e os Estados Unidos ainda se querem aproveitar e é isto que mostra a tragédia do mundo em que a gente está é não se pensar que este modelo é suicida para todos e que neste momento está a causar um sofrimento humano absolutamente sem escala precedente talvez as primeiras fatos do colonialismo na América Latina sobretudo e na África no final do século XIX sejam comparáveis em termos de genocídio de extradição e de deslocação só que os recursos naturais nunca foram tão agredidos como são hoje o que acontece de novo é que estes povos estes movimentos de resistência agora são mais visíveis politicamente é grande mudança é só essa é termos realmente hoje movimentos indígenas movimentos camponeses movimentos de luta pleiágua por território como não tínhamos antes dentro de um mês estarei em Moçambique e uma das minhas os meus dias de trabalho é com as mulheres moçambicanas com que estive agora em Istambul recentemente numa organização mundial de mulheres e querem que eu fale fundamentalmente modelo de desenvolvimento de mulheres em África que elas estão são as grandes vítimas deste modelo porque se há cada vez menos água quem é que vai buscar a água? as mulheres quantas horas é que uma mulher africana leva em média para buscar água? em alguns países hoje são 4 ou 5 horas diárias imaginem a jornada de trabalho desse trabalho fantasma de que falava Elides destas mulheres elas sabem que este modelo é um modelo que destrói as famílias que destrói as formas de vida não estão tão bem organizadas mas como digo é a organização das mulheres moçambicanas que é uma federação de centenas de organizações de mulheres em Moçambique que estão exatamente preocupadas por isto a grande impossibilidade é eu falar-vos disto aqui como se estivesse a falar de outro mundo quem lê os jornais em Portugal ou vê televisão não se pode imaginar que estes problemas hoje são problemas importantes para o mundo e que se calhar o nosso futuro depende de podermos olhar para estes problemas no seu conjunto porque realmente o bem-estar que nós tivemos no norte global foi sempre omitido à custa do saco total do genocídio da distribuição e do saco dos recursos naturais só que neste momento estes povos são mais visíveis só que neste momento recursos começam a mostrar uma maior resistência a natureza começa a falar connosco e começa a falar em termos ambientais e são os tsunamis e são as contaminações e os povos estão hoje organizados com muito mais força o governo da Bolívia pode palpeçar em breve por causa disto como é que é imaginável que um governo de esquerda progressista está neste momento a criar uma guerra no seu país exatamente com este modelo esta alternativa é extrativismo ou outra coisa o governo de Morales começou a provocar os indígenas ao querer passar uma grande autoestrada no Parque Nacional de Tipnins como nós discutimos aqui uma vez aparentemente há uma marcha o governo recua mas é evidente que quer continuar a fazer essa estrada a autoestrada no meio do Parque Nacional que o devido a meio e devido o Parque mas devido os indígenas devido também as populações destrói populações elas marcham mas é evidente que isto é um modelo muito forte que tem por detrás capital brasileiro porque a construtora da autoestrada é brasileira financiada pelo BMDS brasileiro ou seja o subimperialismo no continente e o subimperialismo brasileiro é melhor que o americano? estas são as questões que começam a discutir e das quais a Europa está absolutamente ignorante como se isto fosse outro mundo que não tem nada a ver com ela quando de facto tudo isto tem a ver porque é o modelo no seu conjunto e globalmente que agora é mais visível e há políticas e há agentes económicos e sociais que se rebelam e que têm condições para o fazer as mulheres de Famantina na Argentina estão a conseguir bloquear uma mina de ouro que lhes ia destruir a água pura e simplesmente e as mulheres não são são mulheres da classe média são mulheres camponesas são mulheres urbanas são professoras são o que for uma luta extraordinária fundamentalmente de mulheres é verdade porque elas estão muito este extrativismo está a destruir a base da organização da sociedade da família e as mulheres têm sempre e talvez uma responsabilidade especial devido à organização patriarcal do nosso mundo ainda hoje e organizaram e estão a ponto de eventualmente ganhar uma luta contra uma grande mineradora de ouro que é barrigo precisamente para não lhes destruir a água portanto o que há aqui neste momento é que este novo extrativismo à escala que está realizado é um extrativismo que destrói cada vez mais bens insubstituíveis a água a própria terra e a biodiversidade e agora vocês veem a grande contradição que nós temos que terem atenção para entender o mundo em que vivemos porque razão é que na era da internet em que a empresa mais rica começam a ser obviamente todas as empresas que estão ligadas à revolução da informação e da comunicação não são as industriais são obviamente as empresas eletrónicas Facebook hoje na bolsa de valores dos Estados Unidos a Microsoft todas estas empresas as lutas sociais dos últimos 30 anos no mundo são lutas por território vejam a contradição a globalização virtual está a mostrar a desterritorialização das relações porque a internet está em todo lado porque o Facebook está em todo lado porque o Twitter está em todo lado e está portanto isto criou a ideia de caminharmos para um mundo de relações desterritorializadas foi isso a mensagem da globalização globalização é isso é que a gente vive desterritorializado começam a destruir os objetos a minha volta mas é evidente que não escapa a ninguém como é que em plena época da desterritorialização nós estamos a assistir que os grandes movimentos que a grande resistência a este movimento é que todo ele luta por território os camponetes lutam por território os movimentos indígenas lutam por território os camponetes em África lutam por território as mulheres lutam por água no Equador e na Bolívia lutam-se pela biodiversidade e portanto pelos territórios indígenas portanto há aqui neste momento uma fratura que parece que ocorre fora do norte global apenas porque o norte global além de capitalista é colonial e a esquerda é tão colonial quanto a direita portanto temos que começar a pensar de novo estas coisas e é aqui que surge a possibilidade de nós introduzirmos outros conceitos que nos possam ajudar a problematizar toda esta área de domínio económico político e social e que está ancorada nestes conceitos de desenvolvimento e de crescimento de crescimento infinito e se calhar a ocasião da Rio Mais Vida é uma boa ocasião para nós podermos começar a trabalhar nisso o conceito que tem estado em alternativa ao conceito de desenvolvimento nem sempre mas com algum potencial é o conceito de autodeterminação o conceito de autodeterminação é um conceito que surge fundamentalmente mais ou menos na mesma altura do desenvolvimento mas com uma lógica diferente é a lógica anticolonial é portanto a ideia da autodeterminação dos povos e a autodeterminação é a luta pela independência é a luta pela autonomia é a luta pela especificidade nacional é a luta por um projeto de país é a luta pela diversidade digamos autodeterminação é um conceito que apela exatamente a autonomia de cada país naquele momento de poder determinar o seu modelo de sociedade obviamente que a condição fundamental para isso é que seja independente e são aí as lutas anticoloniais não terem-se cariz é uma luta pela autodeterminação só que como já tinha acontecido na América Latina onde as elites descendentes dos colonizadores conquistaram a independência e não as populações originárias e como vai acontecer em África e como vai acontecer também na Ásia a independência não traz autodeterminação a independência vai manter as teias coloniais praticamente intactas isto é muito claro no colonialismo francês o colonialismo francês inclusivamente permite tutela militar os ingleses são sempre foram mais comerciantes e portanto a tutela é mais financeira e mais económica os franceses na África franceses tiveram obviamente as concessões da independência exceto o caso da Argélia obviamente mas com tutela militar até hoje por isso é que a gente não compreende muitos conflitos em África sem ver o papel dos franceses de que lado é que estão as forças franceses e nomeadamente as forças militares que estão por aí ou pensam que é de outra maneira que a gente pode explicar o que é que está acontecendo na Guiné-Missão pensem um bocadinho CPLP quer uma força liderada por Angola os países à volta não querem Angola ali metida não querem os portugueses nem querem o colonialismo português querem o colonialismo francês e portanto expulsam Angola expulsam a proposta da CPLP e vão pela proposta da organização dos países da África Ocidental para que assegurar que a Guiné que já está na Coma a Manoel francesa francófona possa ficar sob a égia daquela região ou seja as lutas imperiais pós-coloniais estão em todas medidas ou seja o continente europeu não saiu de África e continuou onde é que ele saiu mais? Grande contradição no colonialismo português porque Portugal como colonizador era fraco não tinha potência económica e por isso como aqueles que conhecem os meus trabalhos sabem porém que se explica porque é que o colonialismo português durou até tão tarde é que os portugueses não podiam manter o controle daquelas colónias senão através da colonização não podia ser de maneira a exercer em países independentes porque Portugal não tinha poder económico para fazer essa tutela económica ao militar e por isso teve que as manter na lógica colonizadora que migurava aqui teve que as manter como colónias porque interessava isso ao Ocidente obviamente de outra maneira como é que Portugal se podia ter mantido em África interessava ao Ocidente fundamentalmente porque Portugal foi o grande tampão para proteger a África do Sul o que a gente sabe o mundo capitalista global era África do Sul era as minas de ouro lembra-se que estamos no padrão ouro onde é que ele está é muito importante que Portugal esteja ali a fazer um tampão contra as forças comunistas e como viram assim que houve independência as colónias portuguesas as colónias foram os únicos que em África vão passar não foram os únicos mas são um daqueles que foram passar por um momento socialista da rebeldia total em relação ao colonizador não foram muitos mais Cana durante um pouco tempo Tanzania durante outro pouco tempo e obviamente Angola e Moçambique também durante muito pouco tempo mas aqui foi possível exatamente porque o colonizador não tinha possibilidade de negociar as condições da descolonização porque não tinha poder económico nem político para isso claro que isto pode parecer neste momento um bocadinho emocionista mas que há um fundo da verdade nisto não tenho dúvidas que não é evidente que sim e portanto este modelo que está aí foi um modelo que quis que a independência não significasse autodeterminação como já não tinha significado na América Latina e é por isso que na América Latina a luta dos povos indígenas vai ser a luta pela autodeterminação porque a independência não destruiu-se obviamente a autonomia a estes povos a independência morreram mais índios em algum dos países depois da independência que durante o período colonial as independências foram extremamente racistas porque era este modelo de crescimento que lá estava era este modelo de desenvolvimento em que estes povos eram obstáculos ao desenvolvimento eram obstáculos ao progresso destes países por isso eram precisos iluminados eram resíduos históricos que vocês conhecem da história do conto de Mariatek quando ele defendeu os indígenas do Peru e foi criticado exatamente por isso é a mesma lógica que está por trás disto só que a autodeterminação que os povos indígenas vão invocar agora não é uma autodeterminação a nível nacional mas a nível territorial dos seus territórios portanto nós neste momento temos um pensamento de autodeterminação que tem muitos prolongamentos no continente mas que tem uma dimensão subnacional não há já possível autodeterminação a nível nacional porque o modelo do neoliberalismo global não permite atos de autodeterminação porque neste momento não é possível sequer soberania senão poucos países do mundo e como vê nem na Europa essa soberania já é possível essa soberania é possível para a Alemanha e para a França talvez neste momento mas é irónico que os países da América da Europa que sempre sonharam com a ideia da soberania e foi esse conceito que impuseram no mundo colonial não consigam hoje tê-la como Portugal não tem nem a Espanha os dois grandes povos da colonização da primeira colonização do Ocidente estão sob tutela praticamente estão numa situação de colonialismo informal e é isto que nos está a obrigar a repensar isto tudo porque isto é muito duro de pensar porque todas estas teorias nunca foram invocadas como teorias de desenvolvimento digamos capitalista nunca foram pensadas nem problematizadas porque assentaram sempre na ideia de que os brancos e a civilização ocidental é superior a todas as outras e portanto há aqui um preconceito colonial que está metido nos nossos ossos que vem da cor da pele que apesar de não ter biologicamente nenhum significado as raças não existem biologicamente existem socialmente como racismo e não se compreende esta atitude sem essa atitude de inferioridade porque como eu digo é um modelo tão implícito na modernidade ocidental que foi praticado aqui na Europa antes de ser praticado lá fora a Irlanda é a primeira glória da modernidade Portugal e a Espanha vão sempre ser tratados como países mais ou menos parecidos com os países coloniais ao longo do século XVII e século XVIII e agora estamos a ver como é que a Almeida trata os latinos e os gregos aqui obviamente o preconceito colonial que ficou permanente porque obviamente quem eu disse melhor que ninguém foi Alberto Mami o Fanon o colonialismo degrado ao colonizador e o colonizado não degrado apenas o colonizado a Europa está degradada como colonizadora porque as armas se viraram contra ela e dói dói muito mas é este modelo que foi criado há 500 anos que agora está a chegar a um ponto de ruptura que é este com o qual eu comecei a alma os 500 homens mais ricos têm tanta riqueza quanto os 416 milhões mais pobres que mundo é este é possível a democracia nestas condições ora bem o conceito da autodeterminação é um conceito que neste momento começa a ter alguma ocorrência e que se calhar agora portugueses espanhóis e gregos talvez começassem a gostar de usar este termo talvez fosse bom haver um pouco mais de autodeterminação porque realmente não há soberania o motivo a Europa está com a democracia suspensa governada pela Goldman Sachs que é uma empresa magistática colonial que está presente na Grécia está presente na Itália está presente no Banco Central Europeu está presente no Ontario Bord está presente por todo lado são todos eles ex-funcionários da Goldman Sachs que governam estes países isto é qual é a diferença entre a companhia das índias gostaria que alguém fizesse um trabalho de doutoramento a tentar mostrar a diferença entre a Goldman Sachs e a companhia das índias poderes soberanos poderes de punir não é que os gregos votam de uma maneira e no dia seguinte são punidos com a cotação de mercados que é isto antes mandavam-se canhoneiras agora mandam-se agências de rating mas as consequências são exatamente as mesmas destrói-se o país destrói-se a democracia destrói-se a decisão política através exatamente deste domínio colonial não eleito não democrático em plena democracia então o que é que isto nos está a ajudar é que se calhar agora as ameaças que estão que este modelo está a criar do domínio absoluto dos capitais financeiros e das grandes empresas multinacionais que como digo 497 empresas controlam 50% do PIB mundial isto nunca aconteceu com esta concentração até hoje e há um estudo de economistas da Suíça que ninguém consegue pôr em causa porque é um estudo dos mais sofisticados sobre as relações de poder das empresas que até agora e das relações que até agora se criaram aliás vemos que em Portugal como ainda recentemente esse estudo sobre os donos do poder em Portugal mostram as mesmas famílias que no princípio do século XX dominavam Portugal continuam a dominar hoje não houve grande mudança lidavam com o Salazar como lidavam depois com a democracia e continuavam sempre em posições de melhor até hoje portanto estas oligarquias que este sistema sempre manteve e é isso que nos faz hoje pensar que esta situação hoje talvez nos permita ver um bocadinho mais que uma emancipação social a nível global tem hoje mais sentido do que nunca na medida em que é uma franja muito pequena dos países desenvolvidos e de algumas frações muito restritas destes países do mundo que está a ganhar com este modelo nós estamos a assistir a uma coisa que é o desmentido do Carlos Polany porque o Carlos Polany como há bocado nos disse vê que as diferentes fases do capitalismo que são diferentes obviamente bem diferentes continentes na América Latina normalmente é da colónia até a independência da independência até ao neoliberalismo e do neoliberalismo até hoje é uma forma como outra mas é evidente que estas classificações que o Carlos Polany também reconheceu eram classificações que mostravam para ele que as várias fases eram a revolta dos ricos contra os pobres o que é que nós estamos a assistir hoje? Os ricos estão-se a revoltar contra os seus próprios privilégios vejam o que aconteceu esta semana há pouco tempo com o Atego com esse grande bilionário que vem dizer numa conferência que depois foi obviamente proibida pela própria empresa daqui a ser uma treta a dizer que os ricos criam emprego os ricos não criam emprego e eliminam o emprego se puder quem cria emprego são os conservadores são as pessoas que tenham dinheiro para comprar produtos é preciso que haja consumo é preciso que haja crescimento mas na posição dele esta mensagem foi considerada demasiado politizada e foi tirada da pede e o New York Times só publicou a revolta do Buffett Warren Buffett o homem mais rico do mundo a dizer estamos fartos dos mimos tributem-nos vocês sabem que os homens mais ricos dos Estados Unidos foram expulsos do Congresso quando quiseram chegar ao Congresso americano a pedir mais impostos foram tratados foram mandados pela segurança do Congresso embora porque estavam a pedir o impossível o Congresso está tão colonizado pelos mais ricos que realmente verem agora aqui uns os badamecos de alguns bilionários pedir mais impostos e um pouco de mais justiça é uma coisa impensável estão a fazê-lo por altruísmo? não estão a fazê-lo por egoísmo se calhar alguns até por altruísmo mas uma pessoa rica não fica desumanizada só por ser rica de maneira nenhuma tal e qual como um pobre também não fica necessariamente desumanizado por ser pobre fica se for miserável se o puserem na posição de miserável mas não como pobre tem toda a dignidade tem a cidadania tem tudo isso mas é que obviamente eles estão muito preocupados é que com esta polarização a sua segurança amanhã pode estar em causa a sua bem-estar pode estar em causa isto não vai continuar a ser pacífico no princípio do século XX lançavam-se bombas por todas as cidades europeias os jovens do 15 ano ainda andam todos a pensar que é possível uma democracia real e verdadeira mas obviamente que estes super-ricos dizem ela tem que ser mesmo um bocadinho mais real e mais verdadeira ou seja mais distribuição social para podermos continuar a ter os nossos privilégios mas quando eles se revoltam desta forma o modelo está tão obcecado com a concentração de riqueza é tão insensível neste momento se vocês virem a carta de renúncia de uns grandes executivos à Goldman Sachs é absolutamente pungente o que é que este senhor diz num jovem aliás eu não me reconheço nesta empresa porque os clientes desta empresa são uns estorvos eles querem ganhar dinheiro a todo custo e concentrar riqueza e nada mais não é esta a Goldman Sachs que eu sonhei quer dizer era um ingênuo obviamente e portanto o destino dela é ir embora e o New York Times a boa consciência é do Reino da burguesia americana até lhe publicar a carta mas isto é para mostrar que este modelo nos está a forçar a repensar o mundo de uma outra forma e é pena que aqui a crise digamos assim na Europa está a ser em vez de ser capacitante esse debate está a incapacitar esse debate a Europa perdeu qualquer liderança mundial nas questões ecológicas ambientais e até de ajuda ao desenvolvimento todos eles estão ajuda que podia ser progressista se ela fosse pensada de outra forma portanto eu penso que neste momento é muito importante começarmos a pensar que as ameaças que estão neste momento na mesa são ameaças que podem pôr em causa de tal maneira as conquistas realizadas que nós podamos estar a assistir a um retrocesso civilizacional claro pensar desta maneira tem uma armadilha é que eu ainda estou a pensar no progresso da civilização por isso é que falo de retrocesso se eu for hindu se eu for budista se eu for chinês confucionista não estou a falar do Partido Comunista Chinês eu não tenho esta concepção porque também nunca tiveram este conceito de progresso que nós tivemos na Ocidente não tenho que falar de retrocesso falam de outras formas obviamente de ciclos de tempo do eterno retorno de que falava o Nietzsche de momentos populares de tempos virgulares como falam os camponeses das colheitas da sementeira portanto não falam nestes termos de retrocesso mas obviamente que a acumulação das ameaças é de dar ordem que a meu entender nós podemos estar a desistir a uma perda de todas as conquistas que tiveram no século XX e isto dito por mim neste momento é que estas conquistas no Norte foram à custa do Saco do Sul e nós continuamos a pensar que nos resgatamos no Norte pelo Saco continuado do Sul isto é que nos obrigam a repensar das epistemologias do Sul e isto é muito difícil de fazer porque estamos absolutamente naturalizados nisto nos últimos cinco minutos da minha apresentação quais são então eu estive aqui em Outubro a formular as grandes ameaças que estão neste momento na mesa e portanto eu vou passá-las minuto a minuto cada uma delas depois se quiserem o debate nós podemos trabalhar já não são sete são nove neste momento e portanto os estudantes que trabalham comigo obviamente que vão certamente trazer outras ameaças desde Outubro para cá são 22 portanto a este ritmo dá-me a impressão quando escreveram o livro já devem estar por aí muitas mais eu falo de ameaças e falo de desafios entre uns e outros há uma mediação e essa mediação é a ação transformadora coletiva as ameaças e desafios têm que ser enfrentadas através da ação coletiva transformadora se ela não existir as ameaças não representam desafios as ameaças representam resignação portanto se nós não queremos resignação temos que enfrentar os desafios através de alternativas e não é nada fácil neste momento porque a grande característica deste modelo em que nós estamos neste momento é que ele se globaliza por dois conceitos simplesmente mas depois as formas de opressão que cria são múltiplas e dividem exatamente as forças que podiam lutar pela emancipação social como digo na Bolívia podem levar à derrocada do presidente Evo por exemplo quem vai ganhar com ela a direita obviamente e no Equador se calhar a mesma coisa portanto se as ameaças não tiverem para serem um desafio é preciso que haja uma ação coletiva transformadora e a grande dificuldade como eu vos vou mostrar agora nestes minutos é esta é que exatamente na tradição de que a gente vem nós nunca fomos capazes de articular a luta anticapitalista com a luta anticolonial pensámos que se podia lutar pelo socialismo sendo tolerantes com o colonialismo pensámos que a independência dos povos africanos e latino-americanos era a independência não era a autonomia não era e portanto que o colonialismo tinha terminado e portanto ainda hoje as lutas da América Latina neste momento são essas há uma esquerda que só vê a luta anticapitalista e há uma esquerda que só vê a luta anticolonial e é por isso que indígenas não se podem juntar a um partido socialista na América Latina ou a um partido comunista vejam que é a fratura que vem destes dois modelos que estão aí e portanto enquanto nós juntarmos estas duas lutas nós não temos possibilidade de sair deste novelo em que estamos metidos as nove ameaças são as seguintes a primeira é uma concentração de riqueza sem precedentes e portanto é muito difícil de saber como é que ela pode ser resolvida a curto ou meio de prazo podemos depois enumerá-las como disse para que pudéssemos depois se quiseres no nosso tempo de de debate poder discutir algumas delas a concentração da riqueza é irreversível até que ponto é que ela se torna completamente incompatível com uma ordem mínima do mundo que não seja a violência total de uns contra os outros isto é até que ponto é que a pluralização entre ricos e pobres não leva ao regresso do Estado da natureza obseano anterior ao contrato social isto é a primeira ameaça e o primeiro desafio é este o segundo é este eu não estava na formulação anterior nem no primeiro aquilo que os marxistas designavam como acumulação primitiva que era aquela fase da violência inicial com que o capitalismo tem que matar gente expropriar camponeses como fez na Inglaterra para depois começar a expandir-se normalmente pela ordem económica sem violência porque o capitalismo é pacífico mas tem uma violência na origem na Inglaterra como sabemos toda a indústria digamos dos textos esteve a ser numa expulsão massiva de camponeses e esta ideia é de que a acumulação primitiva é originária como é originária ela acaba com o desenvolvimento do capital a Rosa Luxemburg o Ernest Mandel o David Harvey eu próprio temos vindo a defender já há um tempo que a acumulação primitiva não é uma fase é uma constante do capitalismo portanto o capitalismo existe sempre violência existe sempre guerra existe sempre alimentar-se do não capitalista sejam as mulheres sejam os camponeses seja a natureza sejam os indígenas e vai encontrando formas novas de poder fazer essa apropriação esse saque pela violência claro que na Europa tem uma forma diferente o roubo de salários o roubo de salários que estamos a assistir na Europa e de pensões é uma acumulação primitiva de outro tipo é sempre a mesma forma da violência só que é uma violência hoje mais legalizada que antes a Rosa Luxemburg falava dos territórios de virgens que o capitalismo ia sempre desenvolvendo eu penso que há duas formas que continuam hoje nessa acumulação primitiva muito forte como digo é o modo de extrativismo e o acaparamento de terra são duas formas fundamentais e portanto como é que esta acumulação primitiva originária se articula hoje com a acumulação ampliada porque é que a questão colonial torna-se mais visível foi todo o meu sentido na minha palestra de hoje com o que se passa na Europa é porque a acumulação originária violenta está a ter lugar dentro da Europa há pessoas que nunca imaginaram que se pudesse retirar direitos que se pudesse retirar salários que se pudesse expulsar pessoas do seu emprego com a facilidade com que agora se faz que fosse possível considerar o desemprego como uma oportunidade é evidente que isto exige uma violência simbólica sobre quem está desempregado que é uma forma de acumulação simbólica primitiva porque é de um cinismo tão atroz que não é imaginável que isto possa ser dito de boa fé mas só com uma violência instaurada na sociedade é que isto se pode dizer naturalmente porque noutros tempos se houvesse outra organização o indivíduo que disseste isto na dia seguinte estava preso pronto é preciso criar uma violência simbólica na sociedade é preciso banalizar o horror do desemprego de uma maneira tal para que depois já seja possível transformar o desemprego numa oportunidade estão a ver? esta é as formas novas da acumulação primitiva que nós estamos a assistir no centro do sistema capitalista mundial terceira ameaça que é um grande desafio é a desorganização do Estado essa desorganização do Estado como disse noutra ocasião tem a ver fundamentalmente pela transformação da ação do Estado que foi a grande criação do Estado moderno é a criação de interações não mercantias entre os cidadãos através dos serviços públicos através dos direitos sociais e dos direitos económicos é a transformação da ação do Estado acende na tributação numa ação do Estado do Estado acende no crédito crédito de externo e como eu tenho defendido enquanto na tributação o Estado é soberano e pode lançar impostos no crédito ele tem que ir ao mercado internacional e portanto soberano de soberano nada tem o qual é o sentido desesperante de pensar que a dívida é soberana soberana em que? quando a agência de anotação faz dela o que quiser de um dia para o outro não há dívida soberana há dívida de falta de soberania obviamente mas portanto esta desorganização do Estado está a dar origem a um totalitarismo gradual os Estados estão a perder a decência na governação e a encontrar formas de baixar o nível de decência da ação política e tenha sempre encontrado as várias ordens eu penso que referi isto numa aula anterior mas já agora refiro a essas três grandes fatos talvez lhe damos considerar uma quatro fase para cumprir bem o nome que são situações consideradas excepcionais que legitimam desechar o nível da decência política e permitir atrocidades contra os direitos humanos e permitir violências brutais sobre a grande população como eu dizia na aula a primeira luta contra o comunismo que permitiu atrocidades de todo o tipo obviamente acaba o comunismo a luta contra o terrorismo permite atrocidades de todo o tipo a luta do terrorismo segue-se com a luta contra a droga em alguns países e agora a luta contra a dívida a luta pela austeridade também esta está a permitir que os Estados baixem o nível de decência política democrática usando estas formas de emergência qual é a novidade disto? é que isto se faz sem que um Estado de emergência seja declarado nós estamos em pleno funcionamento constitucional não há nenhuma suspensão formal da democracia mas obviamente que é uma situação de Estado de exceção e como eu dizia na outra aula este Estado de exceção ao contrário do Estado do Agamba não se vira contra o imigrante ou contra o terrorista vira-se contra o cidadão comum que ainda ontem tinha emprego e eu já não tenho que ainda ontem comia e eu já dá frito para ir à caridade e a caridade obviamente como sempre foi em Portugal é considerada uma coisa muito positiva portanto a desorganização do Estado e este totalismo gradual é a terceira grande ameaça a quarta ameaça é o esvaziamento da democracia e essa é exatamente como eu também já vos tenho no ferido esta democracia que perde a sua atenção no capitalismo da democracia foi conquistada no norte e está a ser conquistada na América Latina em luta contra o capitalismo de alguma maneira na América Latina menos mas também de alguma maneira obriga a uma certa distribuição social só que neste momento com o valor das commodities não se nota porque é que as contas são mais pacíficas digamos assim para as produzias transnacionais da América Latina é porque o que dizia a teoria do Prébis não se verifica neste momento as commodities não estão desvalorizadas estão a revalorizar neste momento devido à China por quanto tempo não sabemos mas portanto esta exploração e a exportação da natureza agora é extremamente parece um jogo de soma positiva nunca houve tantos ricos no Brasil e também há menos pobres isto é o melhor do mundo neste modelo por quanto tempo essa é a questão mas esta tensão entre a democracia e o capitalismo em que a democracia consegue a inclusão social pelos direitos sociais e para criar direitos sociais é preciso ir buscar alguma coisa aos ricos é preciso tributá-los foi essa a forma moderna da criação do Estado e é essa que está neste momento em crise e portanto a democracia está a ser esvaziada ou seja as instituições estão estão em funções estão funcionando mas não cumprem as suas funções é isto que explica o 15 ano as instituições estão funcionando mas não cumprem as funções para que foram criadas portanto esta é a quarta ameaça a quinta ameaça é a desvalorização do trabalho é em meu entender uma das grandes ameaças eu não vou prolongar porque é determinada real mas é evidente que esta é a grande ameaça que tira neste momento é a desvalorização do trabalho fazendo com que aqueles que trabalham trabalham cada vez mais recebam menos e aqueles que não trabalham estarão cada vez mais ansiados pela busca do trabalho o trabalho é opressivo quer quando há quer quando não há e a distinção entre trabalho pago e trabalho não pago desaparece o Ivan Elides nos anos 60 distinguia duas formas de trabalho fantasma é muito bom revisitar as teorias hoje para explicarmos isso as duas formas de trabalho fantasma ou seja trabalho não pago era o trabalho das mulheres a explicação por exemplo porque a Volkswagen deixou de São Paulo deixou de sair de São Paulo no momento em que os operários deixaram de poder ter rendimentos não capitalistas que tinham na altura isto é o capitalismo automotriz do Brasil alimentava-se do trabalho não pago das mulheres da economia informal da economia camponesa que ajudava como aconteceu no país sempre dessa forma as mulheres são os grandes titulares desse trabalho não pago essa grande enormidade de se chamar a um trabalho doméstico um trabalho que não deve ser remunerado se cá estivesse espinosa também devia obviamente dizer que estúpida distinção entre trabalho doméstico e trabalho assalariado quando o primeiro ainda por si é muitas vezes mais violento que o segundo ou pelo menos foi o aumento violento a segunda forma de trabalho fantasma que já era notório naquela altura e que hoje é muito mais ainda em alguns países em outros não era o tempo que se levava para chegar ao trabalho é que ninguém conta o trabalho que se leva para chegar ao trabalho um trabalhador em São Paulo leva em média três horas para chegar ao trabalho portanto no fundo já está a trabalhar e depois de sair dos oito horas de trabalho leva outras três horas para chegar a casa ninguém paga isto o terceiro trabalho hoje juntaria ao meu querido amigo Ivan Elites como sabem que foi foi bastante amigo uma relação extremamente rica que foi obviamente cortada pela revolução portuguesa aqui de 74 quando criámos esta faculdade e portanto começámos aqui com a revolução tive que nos separar do Ivan Elites é que a terceira forma de trabalho fantasma é aquilo que eu dizia recentemente que é mais cruel é o tempo de trabalho em busca de trabalho são as horas que se gastam a mandar CVs a responder a e-mails a ler os jornais para ver se se consegue um emprego portanto há três formas de trabalho fantasma e essa conta no mundo para a desvalorização do trabalho a próxima é a sexta não é? ou Fábio vai contando a destruição da natureza é a sexta não vou entrar nisso porque praticamente ocupei a minha palestra sobre isto a sétima é a comercialização de conhecimento cada vez mais o valor do conhecimento é o valor do mercado do conhecimento as universidades estão hoje não só a ser transformadas em empresas como estão a ser divididas entre os departamentos que dão lucros e os departamentos que não lucros os departamentos que geram conhecimento que gera patentes e aquele conhecimento como as humanidades ou as ciências sociais que não têm nenhum valor devem ser descartadas é esta transformação que está em causa e que está como aqueles que leem de uma produção da universidade claramente com a Organização Mundial do Comércio a liberalizar os serviços universitários portanto a mercantilização do conhecimento é obviamente a sexta a sétima a oitava a oitava é alguém que está a contar meu Deus é o que consigo fazer sem olhar para os papéis de maneira que é a criminalização do protesto social isto neste momento é das coisas mais sérias na Índia na África e na América Latina aqui está-se a fazer uma outra criminalização é criar tanto medo que leva à resignação as pessoas não se mobilizam porque estão muito preocupadas com o seu cotidiano com o seu desemprego porque têm medo obviamente porque sabem hoje que são fotografadas e que são filmadas sempre e amanhã isso pode-se obviamente virar contra eles portanto há uma forma de destruir o movimento social que é impedir que ele gere que se gere que ele seja criado a outra é criminalizá-lo e aí como já tenho muitas vezes mencionado toda esta nova vaga das leis antiterroristas que estão aí pelo mundo fora e que estão neste momento na América Latina a criminalizar os líderes indígenas e camponeses as mulheres de Famatina que é o Acuacato Free da Rioja Argentina estão acusadas de terrorismo porque um dia puseram-se à frente da estrada e não deixaram entrar os grandes caterpillars da Barrick dentro da sua terra e bloquearam uma estrada hoje na América Latina é um ato terrorista a criminalização do protesto social é hoje uma das formas mais violentas de destruição de cidadania ativa porque nós não precisamos de conceitos abstrares de cidadania precisamos de práticas de cidadania e essas podem ser individuais ou coletivas quando são coletivas muitas vezes têm a forma de protesto se o protesto for criminalizado é uma perda de cidadania imediata a última a nona a nona não é a nona se eu for e nem dei um e uma alegria é uma chance é a recolonização da diferença recolonizar a diferença há quem me diga para que recolonizar se ela nunca foi descolonizada o que eu estou a falar é que este modelo neoliberal acendo nos mercados e nos multinacionais mercados livres capital financeiro e multinacionais é este modelo está a fazer ressurgir com muita violência o preconceito racial o preconceito colonial colonialista isso está a acontecer dentro da Europa está a acontecer na Índia com a luta das castas está a acontecer em África com outras formas está a acontecer na América Latina ou seja a recolação primitiva que esteve sempre ligada à exploração colonial quando ela entra para o centro obriga a que exploração capitalista seja feita muitas vezes com preconceito colonial é isso que lutamos na Europa neste momento e é isso que torna muito difícil vejam o mesmo modelo não-liberal a provocar novas ameaças e os movimentos sociais e as organizações uns estão sensíveis para algumas mas não são sensíveis para outras nem conhecem ou nem sabem que seja importante ou consideram que não é importante mas o modelo alimenta-se dessa diversidade e portanto é que nós enquanto não vemos essa articulação entre as diferentes formas de ameaça e os diferentes desafios não é possível organizar coletivamente uma resistência e é essa paralisia que neste momento está a tornar tão difícil a reinvenção da emancipação social mas só um facto de não reconhecermos essa dificuldade é que torna claro que o momento utópico deste momento é analisar essa diferença e apesar disso continuar a pensar é isso que caracteriza o nosso tempo muito obrigado vamos fazer um intervalo e aí e aí Obrigado.